A Colgate, desde há 3, 4 meses, uma nova presidente. Ela acabou de chegar no Brasil. Maria Paula Capuz assumiu o cargo, mas tem 21 anos na empresa e vai nos contar. Como é que foi a sua trajetória? As mulheres dão tom. Obrigada, Cláudia. A trajetória na companhia é uma trajetória longa, feliz e realmente eu estou há 18 anos fora do Brasil. Eu comecei aqui, fiquei 3 anos no Brasil e depois saí, estive em alguns países, trabalhei na América Latina algumas vezes. Estive na América Central, no México mais recentemente e agora voltando com a felicidade de estar trabalhando no meu país, na minha língua e com esse time maravilhoso da Colgate e todo o time dos nossos parceiros comerciais também. Você veio a primeira vez num evento do setor atacadista distribuidor. Qual é a sua opinião? O que você está sentindo? Eu achei sensacional o evento, acho que a qualidade dos painéis foi realmente surpreendente, tanto em termos dos assuntos escolhidos como o conteúdo discutido. Fiquei bastante impressionada e comparando um pouco com a minha experiência internacional, eu diria top de linha. Realmente muito bom, muito bom. Parabéns para a Abad. Vocês têm uma forte parceria com o setor atacadista? A sua chegada fortalece ainda mais? Eu acho que distribuição e chegar a todo tipo de consumidor é uma obrigação de empresas do tamanho da Colgate e marcas como a nossa. A Colgate está presente em mais de 90% dos lares brasileiros e realmente para a gente trabalhar com o setor atacadista e distribuidor é fundamental. E eu acho que crise como a gente teve traz oportunidade e a oportunidade sem dúvida não pode ser capitalizada sem um aumento e um fortalecimento dessa parceria. Então realmente esperando poder continuar trabalhando com o time da Colgate e os nossos parceiros comerciais em fortalecer isso ainda mais. Temos alguma novidade, algum lançamento para este ano da Colgate em 2019 que ainda estamos aqui, né? Temos muita coisa acontecendo, é um ano muito grande de inovação. Inclusive há dois anos atrás eu estive liderando inovação para a América Latina em todas as categorias da Colgate e a gente agora está implementando muito do que foi feito há algum tempo atrás. Nós estamos no nosso maior lançamento, na verdade é um relançamento esse ano. A Colgate Total foi lançada há muitos anos atrás e a gente está agora sem dúvida agregando benefícios ao produto que são benefícios muito desejados pelo consumidor. A gente tem altas expectativas desse relançamento, ele já começou em outras partes do mundo dando incríveis resultados para a companhia. Nós também estamos entrando em algumas categorias novas, a partir de agora em alguns dias, começo de maio a gente está expandindo categorias, como por exemplo o cuidado da cara. A gente vai ter uma linha facial com a marca Protex. Nós estamos também inovando com o segmento de Naturals. Lançamos Colgate Naturals, que está indo super bem, acho que vai continuar crescendo. Enfim, tem muita coisa acontecendo, inovação realmente é a pauta do momento e vai ter muito mais vindo no resto do ano.